Hum, esse céu tá muito azul. Eita! Olha ali! É um pequeno pterossauro voando, passando por aqui. Estou ficando nervoso! Não, você estragou a minha entrada. Eu queria mostrar pra galera aqui. Olha o meu tamanho. Eu cresci um pouquinho, né? Por causa que tipo, o biotônico que a minha mãe me deu foi muito efetivo. E eu acabei crescendo um pouquinho mais, que é média, né? Olha o meu tamanho. Vamos sair daqui? Bora! Vamos voar! E foi! Caraca, olha isso aqui galera. Gigantesco! Eu acho que é a minha asa do tamanho, tipo, dessa montanha aqui, dessa pedra. Olha aqui, velho! Caraca, tô muito gigante! Tô muito gigante! Vou meter um gritão aqui, ó! Ó! Muito alto! Peraí que eu vou dar uma pousadinha de leves e pronto! Tem que ser majestoso! Eu tô olhando pra cima, mas é que o meu pescoço meio que deu uma entortada de leves. Capaz é nojinho, galera! Nojinho! Eu sou rica! Eu sou rica! Tá se achando aqui o nosso... Querido pterossauro! Vamos lá então! Vamos correr, vamos correr! Opa! Caraca, ele tá tentando me acertar! Olha isso! Ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Toma! Qual mordi ele? Volta aqui! Será que eu consigo pegar ele? Caraca, o meu pescoço cada vez tá mais bug! Faz tempo! Ah, eu vou tentar pescar aqui, vamos lá! Tentar pegar o peixe! Aqui, ó! Esse aqui! E foi! Nossa! Não consegui nem entrar na água! Olha isso! Vamos! Entra na água! Sai agora! Ah, consegui sair! Beleza! Perfeito! Deixa eu ver... Eu acho que é melhor eu voltar ali pra minha montanha! Ou na real, não! Pera aí! Vamos ir ali, ó! Quero pousar ali! Acho que vai ser melhor! Lá em cima eu já reivindiquei pra território meu, Então, tipo, aqui a gente tem que explorar mais lugares, né? A gente tem que tentar tomar mais territórios! Deixa eu pousar aqui! Ninguém vai me ver! Eu vou ficar escondido aqui nesses arbustos! Porque é um arbusto, né, galera? Olha aqui! Olha ele ali, ó! Dá mais uma ameaçada só pra ele se ligar! Caraca, velho! Tá bugadaço! Tá, vamos ficar por aqui, ó! Depois a gente desce e toma água! Pronto! Depois de muito exercício matinal aqui, Eu consegui arrumar o meu pescoço! Vamos descer aqui, ó! E tomar uma aguinha de leves! Bora! Aí, ó! Vamos pousar tranquilo! Aquele outro piteiro, eu nem sei pra onde ele foi! Deixa eu pousar aqui! Aí, ó! Perfeito! Vamos lá, vamos tomar água! Aí, ó! Tô conseguindo! Acho que eu vou secar todo esse laguinho, Mas não tem problema! Será que eu vou secar mesmo? Alguns momentos depois... Não, mas tá descendo! Olha ali, ó! Tá descendo rápido até! Eita! Quase sequei o laguinho! Coitado dos outros! Aí, tranquilo! Agora vamos sair daqui! Batendo asa! Bora! Aê! Vamos sair pra cá! Vamos tentar pescar alguma coisa? Eu posso tentar pegar aqueles peixinhos? Se bem que peixinho vai precisar de mais ou menos umas 5 toneladas! Eita! Que susto, velho! Passou um outro ali, ó! O que ele tá tentando pegar? Será que ele tá tentando pegar peixe também? Eu acho que sim! Não sei se ele tá olhando pra baixo ali! Será que tem algo? Tá, depois eu dou uma olhada! Vamos ver aqui, ó! Bora! Pode ser que consiga pegar algo aqui! Talvez tenha um peixe grande, tipo um moza! E aí, o que vocês acham? Ia ser muito bom, né? Não! Eu tô tentando, tentando e tentando e nada! Não consigo achar nada! Olha só! O problema também é que, tipo, a água tá recuando! Então, é provável que não tenha moza nada por aqui! Porque, tipo, eles vão ficar aqui onde a água ia recuar, né? Então, a gente tem que procurar outros lugares! Eu também nem entro mais aqui, porque, tipo, é tão raso! Eu posso tentar pegar esse piteiro aqui! Não, capaz! Tô zoando, galera! Tô zoando! Piteiro amigo ali! Tava trolando a gente antes, mas... Era só zoeirinha! Vamos lá, vamos atrás dele! Talvez ele tenha alguma coisa por aqui! Ele tava olhando antes... Capaz de ter algo pra cá? Vamos ver! Vamos entrar na água! Foi! Entrei! Eita! Nossa! Olha o moza aqui, véi! Nossa! Não! Me pegou! Sai! Sai! Mordi! Mordi! Caraca! Eu eliminei o moza! Ah, então era isso! Eu eliminei! Consegui derrotar o moza! Cara, ficou uma carca... Ele tá roubando a carcaça de mim! Sai! É minha! É minha carcaça! Vou ameaçar! Ameaça ele! Tá roubando minha carcaça, véi! Minha carcaça... Aí, ó! Peguei! Vamos lá! Vamos sair! Vamos sair! Caraca! Olha o tamanho do bicho, véi! Olha o que eu pesquei aqui! Aê! Vou pousar! Pronto! Beleza! Aqui, ó! Pode pegar agora! Tá tranquilo! Se alimente! Aqui a família de... De piteira gigantesca! Vamos comer! Caraca! Brotou um moza do... É sério? Você comeu toda a minha comida? Deixou quase nada pra mim? Ainda bem que eu consegui comer um pouquinho! Ele já vai pensar de novo, olha só! Beleza, né? Tranquilo! Vou deitar aqui agora, descansar, depois de uma pequena refeição, já que o nosso amigo ali devorou completamente as carcaças! Tá de bom! Vamos deixar! Pode ir, pode ir! Vou deixar dessa vez! Vou deixar! Vou tentar pegar alguma coisa depois! Ou, sei lá, né? Só dormir mesmo! Pessoal, temos um pequenito problemito! O que que significa isso? Significa que a gente tem um mega problema! Ele acabou de chegar ali! É tipo um dinossauro gigantesco! Eu só olhei pra trás e aquilo saiu voando! Ele é gigante, sério! Não tô zoando! Ele é gigante! Vamos lá! Vamos dar uma passeada aqui! Mostrar ali pra vocês! Bora, bora! Eu achei até que ele ia devorar aqui a nossa comida! Será que ele tá atrás da montanha? Ali, ó! Brotou do nada, véi! Olha o tamanho dele! É um rex! Caraca, eu achei que era um acro, mas era um rex! Olha o tamanho do menino, maluco! Gigante! Deixa eu ir voando pra cá! De boa! Outro ali na montanha! Vamos subir aqui! Ele deitou! Também se afastou! Aquele t-rex ali vai ser um problema! Mesmo eu sendo aparentemente um pouco maior que ele, mesmo assim! É tipo, ele é um rex, galera! Uma mordida e a gente vai pro além! Ele tá olhando pra nós, ó! Onde ele veio? Acho que ele veio de lá, ó! Ali, ó! Tá olhando! Eita, 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 eita! Ah! Meu ouvido, cara! Pra que fazer isso? Vamos sair, então! Vamos descer ali, ó! E tentar pegar a comida! Será que eu consigo morder ele? Vou dar um rasante, ó! Se liga, se liga! Foi! Agora! Nossa! E aí? Deu uma beliscadinha de leve nele! Olha, ele deitou! Ou não? É, deitou! Ah, ele tá de boa ali, galera! Eu achei que ele ia atacar, mas... Não, ele tá tranquilo! Tá salindo pra cima! Ó, dormiu! Ah! Que bonitinho! Ih! Ficou em pé! Ih, rapaz! Ele tá olhando pra gente! Ih! Tá se mexendo! Ele tá olhando pra quem? Ele tá olhando pra mim? O que que foi aí, ó? Tem caramba do que, ô, t-rex? Quer que eu desça aí, entendeu? Uma surra? Vou descer, ó! Ó! Toma! Uou! Ah, ele tá todo mundo mordendo! Vocês viram? Ele tá todo mundo mordendo! Uou! Olha, ele tá mordendo, ó! Nossa! Caçando rex de piteira gigante! Vamos lá, vamos lá! Aí, ó! Mais um, mais um, mais um! Uou! O outro vai descer ali, ó! Vai tentar! Nossa, tomou uma mordida! Será que... Se machucou? Tá, vou tentar de novo! Vamos lá! Por aqui, ó! Aí, vai, 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 vai! Nossa, bateu um grito! Não, eu bati! What? What the fuck? E... Eu bati na árvore! Sério! Ah, meu ouvido! Vou dar respawn! Ah, meu ouvido! Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui Então, eu fui eliminado por uma árvore voadora Que voou na minha cara Uma beleza Espero que vocês tenham gostado Se divertido, por favor, deixe seu like, comentário Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu! Até mais e tchau! Fui! Tchau! 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 Obrigado.